O Inep escolhe uma nova gráfica para fazer a impressão do Enem. Repórter Natasha Mazzaro. A gráfica Valid foi escolhida pelo Inep para imprimir as provas do Enem deste ano. A empresa vai substituir a R.R. Donnelly, que decretou falência no começo de abril. Com o anúncio, o cronograma das aplicações às provas está mantido para o mês de novembro. A Valid ficou em segundo lugar na licitação realizada em 2016 e foi convocada para evitar atrasos na edição deste ano. Segundo o Inep, esta foi a alternativa segura encontrada, já que não haveria tempo hábil para iniciar uma nova disputa. A convocação da gráfica foi autorizada pelo Tribunal de Contas da União na semana passada. Segundo o ministro da Educação, Abraham Weintraub, a decisão do TCU foi importante para garantir a segurança e aplicação do exame dentro do cronograma. O anúncio de falência da gráfica R.R. Donnelly, que desde 2009 imprimia as provas do Enem, colocou em risco a realização do exame neste ano. O professor Paulo Silvio Ribeiro, da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, ressalta que atualmente o Enem é uma das provas mais importantes do país. E qualquer problema na execução teria um impacto muito negativo. Já que o Enem se tornou uma prova extremamente importante, ou seja, não é apenas um exame do ensino médio, mas um grande vestibular, ela se torna algo muito valioso. Portanto, sempre pode haver pessoas de má fé querendo se apropriar dessa prova. Portanto, faz com que o Estado, com que o Ministério da Educação tenha a necessidade de manter e redobrar a sua segurança em relação a essa prova. As inscrições do Enem devem ser feitas entre os dias 6 e 17 de maio. As provas estão marcadas para acontecer nos dias 3 e 10 de novembro.